Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já eu peço a vocês que se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos para mais uma notícia. A atriz que fez Bebel em A Grande Família é diagnosticada com esclerose múltipla e cita sintomas da doença. Doença manifestou os primeiros sinais em 2020, quando ela participava da dança dos famosos. Famosa por interpretar Bebel na série A Grande Família durante mais de uma década, a atriz Guta Strezer, de 49 anos, revelou que perdeu o chão quando foi diagnosticada com esclerose múltipla. Durante a entrevista para a revista Veja, ela relatou que nem sabia direito que se tratava a doença, apenas sabia que afetava o cérebro e isso a deixou aterrorizada. De acordo com a atriz, os primeiros sintomas da doença começaram com o lapso de memórias, ainda em 2020, quando fez parte do elenco da dança dos famosos na Globo. Ela relatou que parecia estar tudo bem, até que quando estava ensaiando com seu professor, ele passava a coreografia e quando chegava no final, não se lembrava de mais nada. Segundo a atriz, o quadro foi ficando cada vez pior, até que se deu conta que estava esquecendo palavras simples do dia a dia. Quando ficava algumas horas assistindo o filme, já se incomodava com as dores musculares, além de sentir formigamentos nas mãos e nos pés, fortes dores de cabeça e alterações no humor. Outra coisa que incomodou muito foi o fato de sofrer com um zumbido constante no ouvido. O maior sinal que algo estava errado foi quando ela caiu na sala de sua casa. Logo decidiu procurar um médico, pensando que poderia ser relacionado à questão do equilíbrio. No início, o profissional disse que estava tudo bem, mas ela pediu para ser feita uma ressonância magnética. Após o exame, constatou-se que ela estava com esclerose múltipla. A doença se caracteriza pela falta de comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Os sintomas podem variar e dependem de quais nervos foram afetados. E é isso aí pessoal, isso foi mais um vídeo e até a próxima.